Olá a todos, meu nome é Danilo Caetano, eu sou educador de olho e viola da Fábrica de Cultura do Belém. Na nossa videoaula de hoje nós vamos tocar a música Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, compositor bem conhecido do período barroco. Essa música, ela utiliza muito aquele ritmo que a gente sempre estuda nas nossas videoaulas, que é a tercina, né? Tá, 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 um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. A diferença é que esse ritmo, ele é utilizado com ligadura na música, né? Então, as notas não vão ficar separadas, né? Tá, 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 elas vão ficar, uma tercina, por exemplo, separada, ela fica... Né? Isso é a tercina. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Se você fizer ligado, na mesma direção do arco, vai soar a tercina, só que ela vai soar ligada as notas. Um, dois, três, é a mesma coisa, a tercina também, só que aqui no caso ela tá ligada, ó. E aqui separada. Então, tem essa diferença. Na música Jesus, a Liga dos Homens, as tercinas são ligadas. Então, essa música é um som maior, né? Então, as tercinas são ligadas. A melodia é normal, né? Então, lembrando que as tercinas, né? Três notas na mesma direção do arco. Então, se tem um soma... Se, 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 se. Amém. Então, vocês podem olhar na partitura e reparar que sempre vai ter essas tercinas ligadas, né? Depois que passa a primeira melodia. Aí volta de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mudamos a disposição aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, estou fazendo bem devagar essa música um pouquinho mais rápido, né? Então, sempre estudar essas ligaduras, essas tercinas ligadas bem lento, né? A CIDADE NO BRASIL Cuidado, cuidar bem da afinação, né? Antes de fazer o ideal também, antes de fazer as tercinas ligadas, faz as notas separadas, estudando a afinação. Depois que estudou bem lentinho, aí estudando o andamento, tá? Tocando o andamento. Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Usando quase todo o arco Não dá, tem que ser um pouquinho o arco Essa é a nossa visual de hoje Bom estudo a todos Bom estudo a todos